Fala amigos viajantes e hoje estou na Bodegas Carral para vocês conhecerem como é uma bodega no Uruguai. Então se você quiser saber tudo sobre a vinícola Carral, fica comigo até o final do vídeo que tem uma degustação de vinhos que me surpreendeu, uns vinhos muito gostosos. E se você é novo aqui no canal, já aproveita e se inscreve, eu tenho outros vídeos de degustações e tenho vídeos de viagem pelo mundo inteiro. Então vem ó, começando aqui o tour pela vinícola, nós passamos pelo casarão principal, é uma das mais antigas do Uruguai, o primeiro membro da família Carral chegou em 1930. Ele ficou aqui no Uruguai porque ele brigou com o comandante do navio, que falou você fica, abandonou ele. E aí em 1970 a família Carral adquiriu aqui esse espaço onde já funcionava uma outra vinícola e onde até hoje é a Bodega Carral. A melhor época para vir aqui fazer o tour é mês de março, abril, que o clima vai estar bem ameno, mas eles têm esse tour o ano todo. Aqui é onde temos o tour na Bodega Carral, eles têm apenas a uva Taná. Agora em novembro já estão brotando as uvas, vou mostrar para vocês aqui, vamos ver se dá para ver. Aqui ó. E a colheita é feita no final de fevereiro e março. Agora no processo, a uva foi colhida, aqui é onde é feita a seleção das uvas. Essa máquina aqui, as uvas brancas e rosadas são prensadas e é separada a casca do vinho, do sumo. E aqui nessa parte é onde o suco de uva fica nesses tanques por 15 dias para fermentar e para fazer o vinho. E aqui pessoal, temos uma pileta de concreto que eles ainda usam na Bodega Carral, lá em cima. Ela é igual um tanque, só que o que acontece? Eles colocam o vinho, fecham aqui e deixam decantar os 15 dias no concreto. Esta aqui, por exemplo, está com vinho, ó. Está fechada, vai ficar 15 dias para a uva fazer o processo de fermentação. E vamos embora. Aqui o armazenamento de algumas barricas de vinho branco. Estas aqui ficam em torno de 18 meses, que elas ficam um pouco mais densas para fazer o licor. Depois eu fui na parte final, onde tem o envase, que é bem aqui. E depois, na sequência, é onde se coloca a rolha e o lacre. E aqui, olha, esta máquina, ela já lacra a garrafa de vinho e também coloca o rótulo. Vamos ver por este lado aqui, que fica mais fácil a colocação do rótulo ali. Colocou. E aqui, o vinho pronto para venda, inclusive já com o selinho de numeração. E agora estou descendo na cave, onde nós vamos ver os vinhos especiais. Aqui já está aquele friozinho. Como vocês podem ver, está bem úmido. E é bem aqui que ficam os vinhos que estão envelhecendo para fazer a Grã Reserva. Vou dar uma passada para vocês. Tudo aqui são os vinhos que vão ficar dois anos para adquirir aquele sabor mais suave. E aqui, se voltar o cartão de crédito, você vai preso. Brincadeira. Aqui é onde nós vamos ver o espumante da Bodega Carral, bem ali no fundo. E aqui nós temos a linha Dixien, que significa décimo, que são os espumantes da Bodega Carral. Eles ficam durante seis meses e olha aqui na luz, dá para ver aqui o vinho branco, ele fica com uma levedura e vai se girando um quarto, duas vezes por dia, aonde o vinho vai ficar com aquele aspecto frisante. E agora eu vou mostrar para vocês a árvore em que é feita a rolha. Ela se chama Sobreiro e aqui no Uruguai eles chamam ela de Alcornoque. Estou certo? Aqui a árvore e eu vou dar um zoom aqui, olha. Essa parte de fora da casca que é retirada para fazer a rolha do vinho. Lógico que essa árvore que fica aqui na Bodega, ela é carinhosamente preservada. Eles importam as rolhas de Portugal. E a degustação serão quatro rótulos. Um Sauvignon Blanc, um Taná Rosé, um Malbec e o Taná de Reserva. Aqui o Sauvignon Blanc, ele tem aroma de abacaxi e maracujá. Dá para sentir alguma coisa bem diferente dos outros Sauvignon Blancs. E eu senti bem a parte do maracujá, impressionante. Aqui temos o Taná Rosé, que ele tem, ele é aquele vinho de piscina, pessoal. Aquele vinho, olha, para beber, para servir gelado. Com frutas vermelhas, em especial aroma de morango, né? Deixa eu girar mais um pouquinho para conferir. Senti frutas vermelhas, mas vamos ver ao beber, né? Bem ao fundo, uma nota de morango. Vamos ver agora, bebendo um pouquinho mais. É impressionante. Quando você bebe um pouco mais, que ele preenche a boca, o morango fica... Você sente muito bem o morango, impressionante. O próximo vinho é o Malbec, que é uma uva argentina, mas o pessoal aqui falou que no Uruguai tem muitos bons Malbecs para concorrer com os argentinos. Este é um vinho jovem, dá para ver que a cor dele está mais clara, bem cristalina. Vamos ver aqui. É, o aroma de ervas, muito bom. Deixa eu ver agora, provando. Um vinho um pouco mais suave, pega bem com cordeiro, um pato, até um frango. E o Thor ainda acompanha estas empanadas aí para ornar com os vinhos, né? E é lógico que eu aproveitei as empanadas, inclusive eu comi todas, ó. E são uma delícia. E a última degustação vai ser o Taná de reserva. Vou girar aqui. E é impressionante o aroma de figo. Um figo maduro, uma ameixa. Olha, os aromas aqui dos vinhos deles são muito marcados. Exatamente, impressionante. Um vinho mais encorpado, um vinho para você comer um assado, uma parrilha aqui no Uruguai, mas ao mesmo tempo ele desce muito bem. E ao final do tour, você passa na lojinha, é lógico, para levar um vinho. Inclusive eles têm ótimos vinhos da Grã Reserva, como este, Amar. Finalizando o vídeo, quero agradecer muito ao meu amigo Giovanni, que me explicou com aquela paciência, que eu demoro a entender, então tem que ter aquela paciência, né? Giovanni, muito obrigado. Muito sucesso a você. Pessoal, não deixe de conhecer a Bodega Carral e meu amigo Giovanni. Ele não liga de explicar, tem muita paciência. Né, Giovanni? Alguma palavra aqui? Bom, bem-vindos todos. Quando vocês quiserem, as portas da nossa vinícola vão ficar abertas para que você conheça um pouco da história da família e como nós fazemos nossos vinhos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tenha instigado vocês a virem conhecer as vinícolas do Uruguai. Valeu! Valeu!